Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo, medo de sofrer Você me olha de um jeito que eu passo mal Tô viajando a horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso tô dizendo, isso não vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos E rimas, por isso eu tô caindo Hora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo O tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar mais uma vez Se eu me entregar, eu vou chorar depois O envolvimento vem com o tempo O envolvimento vem com o tempo O tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar é melhor pra nós dois Sinceramente é um prazer De vai em vai ao vivo Vem com nós, vem com nós Viajo dentro dos teus olhos Vejo um lindo sonho a me seduzir Eu não conheço os teus segredos Tenho tanto medo de me iludir Será que é mesmo outra chance Será que o céu agora vai me ouvir E pensamento é tão distante A sua maquiagem tá manchada em mim Se é que é isso mesmo, não vou perder a calma, flor Não, não vou Não sei se é muito cedo Mas eu tenho que dizer amor Sinceramente eu quero estar Aonde o vento me levar Sinceramente eu vou Pra longe eu vou Pra onde você for Sinceramente eu quero estar Aonde o tempo me deixar Sinceramente eu vou Pra longe eu vou Pra onde você for Sinceramente eu quero estar Aonde o tempo me levar Sinceramente eu quero estar Aonde o tempo me levar Pra onde está o amor Oh, 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 oh